Um Deus me deu a chance de andar pelo mundo De voar bem alto, mergulhar bem fundo Já tomei leão, já fiquei na neve Sinaí e Japão Eu disse até ver que esse meu país Sem comparação Já tenho formado do coração Todo canto é lindo, pra mim tanto faz Quando eu quero mais, eu vou pra Goiás Masquei com Amazonas, para o litoral E vencei as formas de areia e sal Abraça e cantando De São Paulo ao sul Ouro de Rondônia, flor do Cair Peixe de Vitória, boi do Pinhal e namorador Viver carnaval A mulher de bronze Lá no Pantanal Esse é meu país Sem comparação Já tenho formado do coração Todo canto é lindo, pra mim tanto faz Quando eu quero mais, eu vou pra Goiás Boiás 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 Tchau, tchau.